9, 9, 11, 14, 43, pegue o seu celular, escreva sua mensagem, mande pra mim, eu vou ler aqui na tela do Balanço Geral. Rapidinho, um abraço pra minha irmã mais velha, Cláudia de Oliveira, que está assistindo o Balanço Geral. Um abraço pra você, viu, Cláudia de Oliveira, minha irmã mais velha. Um abraço para o Kemuel, a Dona Miriam, a Cálita, a Dona Raquel e também o Pastor Clemar, família do coração aí do Veracruz. Cláudia de Oliveira, obrigado pelo carinho da audiência. Primeira mensagem aqui, Valbe, aqui no telão. Oi, Saulo, boa tarde. Queria que o senhor, que o senhor, o senhor, queria que o senhor mandasse um abraço para a minha bisavó, Dona Carmen, do bairro Palmeiras. Ela adora o seu programa, sou a Guigui, neta dela. Hoje ela está completando, olha só, 100 anos de idade. Guigui escreveu um abraço para a Dona Carmen, a bisavó da Guigui, que está completando 100 anos de idade hoje. Parabéns, Dona Carmen, Deus abençoe a senhora, viu. Quero chegar lá também, se Deus permitir, viu, 100 anos. Obrigado, Guigui, por escrever essa mensagem. Obrigado, Dona Carmen, feliz aniversário para a senhora Dona Carmen, a bisavó da Guigui, do bairro Palmeiras, em Governador Valadares. Próxima mensagem. Boa tarde, Saulo, que final de semana difícil, mas Deus está no controle de tudo. Tem razão, Dona Marta. Marta Miranda, de Coronel Fabriciano, Minas Gerais, parabéns pelo seu trabalho. Nota mil. Obrigado, Dona Marta, Deus está sempre no controle de tudo. Dona Marta, de Coronel Fabriciano, no Vale do Aço. Próxima mensagem. Oi, Saulo, sou o Gustavo, do bairro Vila Pretas. Eu e minha família ficamos ligadinhos no Balanço Geral. Parabéns a toda a sua equipe por esse jornal sensacional. Saulo, manda um abraço para minha mãe Carol, minha avó Cristina, a avó Meuri. Elas te assistem todos os dias, você anota mil. Obrigado, Gustavo. Um abraço para a mãe do Gustavo, a Dona Carol, a Dona Cristina, a avó e também a outra avó dele, a Dona Meuri. Elas estão assistindo, elas assistem todos os dias o Balanço Geral. Obrigado, Gustavo. Obrigado, família. Próxima mensagem. Boa tarde, meu amigo Saulo. Como sempre, estamos aqui acompanhando o Balanço Geral direto do Vila Mariana. Por gentileza, mando um abraço para a família Rocha do Planalto. Deus abençoe a todos vocês. Lucas Rocha Cruzerense, que escreveu para mim falando, manda o Gilberto embora. Obrigado, Lucas, pela mensagem. Um abraço para você, para a sua esposa, a Dona Letícia, para a Lívia e também para a sua mãe, para as suas irmãs, seus irmãos ali do bairro Planalto, aqui em Governador Valadares. Grande fera, Lucas Rocha Cruzerense. Vamos lá, próxima mensagem. Próxima mensagem. Boa tarde, Saulo. Tudo de bom para ti, meu caro. Vocês moram no meu coração. Obrigado, Dona Daílza. Camilo, obrigado pelo carinho da senhora, pelo carinho da sua audiência. Dona Daílza. Camilo, mandando mensagem aqui no Balanço Geral.